Hey galerinha, já ia gravar um vídeo falando de uns negócios aí meio que surgiu aí, que o pessoal reparou, que o negócio dos Cameroshipper Detetive reparou, só que também surgiu mais coisa, então vou comentar primeiro sobre essa coisa que surgiu, que foi um negócio de uma música pra Camila, que é um tal de Evan Bloom, que fez pra ela, então eu peguei a tradução pra vocês, eu vou reagir a música, eu só vi a tradução mesmo, eu não ouvi a música, eu só sei que foi pra Camila e ele fez, eu botei a música aqui, vou reagir a essa música. Gente, esse começo parece muito com o começo de filme pornô, gente, tô com medo disso aqui ter pornografia. Ok, minha irmã Bobbi, ela é velha, ela é racista e ela não ouve muito bem, ela não vê muito bem, ela provavelmente nem vê você. Não dá, ele só fala Camila Cabinho. Vemos claramente que essa música não foi escrita por ele, com certeza tem um dedo da Lauren aí, porque eu não gosto de Camila Cabinho, Camila Cabinho pro lado, Camila Cabinho pro lado, é só Camila Cabinho. Vou tentar continuar ouvindo. Detalhe, gente, essa música, pelo que parece, ele tá cantando pra namorada dele, então, quer dizer, a gente, a gente não tá indo fudido por dois motivos, porque a gente, 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 a Sabe que a Lauren é psicopata Possessiva, ciumenta E o negócio aí até de assassina Ela pode se tornar quando eu vi isso Então tô com medo Tô com medo do nosso bolinho ser preso E tô com medo por você também Porque você tá fudido Namorada com certeza você não tem mais Agora você não vai ter mais a vida Porque quando a Lauren ouvir isso O negócio aí tá sendo compartilhado Quando chegar na Lauren, baby, você tá tão fudido Então vai se despedindo da sua vida Dos seus pais, dessa família Se tiver filho, se despede Porque dentro de algum dia Você não vai abrir o olho E você vai estar no céu Ou no inferno, né Porque não duvido da capacidade da Lauren De te mandar pro inferno também E é muito hilário A cara que a suposta namorada dele no clipe faz Por quê? Porque é muito hilário Que ela fica tipo Mano, eu não acredito que você tá cantando uma música pra mim Falando de outra pessoa Olha isso, gente Olha isso Vou pôr pedaços do clipe aqui Porque ele vai passando fotos da Camila Pelo clipe todo E a cara de cu que a mulher dele faz Que a namorada dele faz Com certeza Ele levou um negócio de uma chibatada Depois O próximo passo é o tiro da Lauren Porque com certeza a Lauren vai arrumar um negócio de uma metralhadora Um negócio de uma arma De um revólver E vai atrás de você Que você pode ditar na puta que parê Ela vai te encontrar Vai te encontrar Vai acabar com a sua vida Ninguém mandou Me mexer com a Camilinha Você não sabe Que a Kiems é da Lululula É da Kiems Vamos tentar terminar isso aqui Acabou Acabou Acabou, gente Acabou Gente, depois Quando acaba a música A namorada dele ia ficar uma puta Bem feita Bem, bem feita Brincadeira Eu te entendo Eu te entendo muito bem A gente entende muito bem Que a Camila é realmente perfeita A Camila é realmente Tudo isso que você falou na música Com certeza A Camila é A Camila é Tudo isso que você falou na música Só que assim, querido Você não se canta uma música dessa Pra sua namorada E também Não se faz música Falando da namorada dos outros Ainda mais quando se trata A namorada da Lauren Agora que você tá fudido Você tá bem fudido Tá bem fudido Bom, ele diz várias coisas Várias coisas na música Eu vou pôr a tradução pra você Ele compara a garota todo momento com a Camila Ele diz Garota, você está no meu coração, na minha mente Eu penso em você o tempo todo Igual eu faço com a Camila Cabeio Véi, véi Na moral Diz que amo esses laços no seu cabelo Igual os da Camila Cabeio Diz que o mundo é uma banda E você é minha integrante favorita Igual a Camila Cabeio Então tudo que ele vai falando Ele vai comparando com a Camila É filho, é filha A gente tá aguardando a Lauren Descobrir essa música E sair no noticiário Que você morreu A gente tá esperando Porque com certeza vai acontecer Que assim, né É assim, né Você desafiou Desafiou sua vida Tem que ter coragem, né Porque a Lauren Não é uma pessoa Que as pessoas gostam de afrontar Não é uma pessoa Que a gente gosta de enfrentar Entendeu? Porque a gente sabe Que pode rolar Cabeças no chão Pode rolar sangue Pode rolar essas coisas aí Bom, gente Mas como eu disse Tinha algumas bombas Sobre o Camila Que eu ia falar Então eu vou falar Dessas bombas sobre o Camila Vocês se lembram Dos vídeos que eu falei Daquele negócio Que a Lauren postou No Instagram Dela falando que tava em Miami Então isso aqui Isso aqui, ó Bom, gente Era um vídeo normal Um vídeo Bom, um vídeo Mais um vídeo Que a Lauren já postado Só que o que aconteceu Hoje A Camila postou Esse vídeo aqui Mundiça Que 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 é esse painel, gente Reparem Reparem Os painéis Olha os detalhes Do painéis Pra você ter certeza Que a gente tá falando Do mesmo painel A Lauren A Lauren Elas compraram igual, ué Elas compraram igual Ah, igual 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 as roupas Que elas usam Que elas também Compram igual Porque elas Vivia com roupa igual Também compra igual Devia estar na liquidação As pulseiras As pulseiras Que elas usam Também é igual Elas compram igual Igualzinha, né Também compra aquele O anel que elas usam Também compram igual Compram tudo igual São gêmeas São gêmeas Com certeza elas são gêmeas Descobrimos o segredo de Camel Elas são gêmeas Por isso que elas usam tudo igual Foi o seguinte A Clara Queria o negócio de umas filhas Então Aí elas acharam as duas Cada uma ficou com uma Mas na verdade elas são gêmeas Foram separadas A Clara ficou com a Lauren Assim não ficou com a Camila Mas na verdade são gêmeas Por isso que usa tudo igual Pelo amor de Deus Para de ser burro Para de ser cego Para de fechar os olhos Só porque você não quer ver Abre os olhos Cara, se é o mesmo painel Se o painel é igual É o mesmo painel Se a roupa é igual É a mesma roupa Se a pulseira é igual É a mesma pulseira Se o anel é igual É o mesmo anel Mas agora uma coisa Que me deixa as coisas Muito mais óbvias pra gente Muito, 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 muito Mas muito, mas muito Mais óbvia pra gente Então eu conversei com uma amiga minha E essa minha amiga minha É aquela pessoa inteligente Aquela pessoa que você queria ter 1% 1% da inteligência E fui mostrar a rádio pra ela Pra perguntar se era igual Ela olhou E além dela confirmar O que ela me falou O que ela me falou É, Alana É o mesmo rádio Esse rádio aí É de um tal de um Jeep Renegade É um Jeep Chama Jeep Renegade Opa, peraí, peraí, peraí Quer dizer, quer dizer Que esse rádio é específico De um tipo de carro Então o negócio fica mais óbvio Porque não é um rádio igual Dentro de um carro diferente Essa possibilidade A gente sabe que não existe Porque é o mesmo carro E agora vamos pensar A coincidência existe Mas a coincidência das duas Tem o mesmo carro E tá em Miami Então o carro qualquer que qualquer um tem É um Jeep, caralho O Jeep é muita coincidência As duas tem o mesmo Jeep E está em Miami É muita coincidência A coincidência existe A coincidência existe Mas isso aí Acreditar que isso aí é coincidência Pra mim já não é uma pessoa Pra mim é uma pessoa burra Uma pessoa que tem distúrbio Eu pesquisei, né Eu pesquisei Falei assim Ah, não, ela falou Mas ela pode estar se confundindo Mas como eu sempre tive certeza Aliás, eu acho uma marina Vamos bater palma pra marina Bate palma pra marina Fui pesquisar a parte interna do Jeep Gente, e olha isso aqui Olha isso aqui E aí, você vai dizer o que? Que elas compraram o mesmo Jeep Pra andar em Miami Elas compraram o mesmo Jeep O negócio do Jeep Renegade Pra andar em Miami As duas com o mesmo Jeep Miami Tá bom então Você já acredita nessa coincidência Faz um favor pra mim Se mata Se mata Não, se mata Que tipo de coincidência é essa? Que duas pessoas assim Que todo mundo já tem esse negócio Dessa desconfiança Tá em Miami Tá com o mesmo carro Não tem sentido as duas estarem em Miami Estarem Gravar um vídeo Com a mesma parte interna do carro E aí a gente descobre Que é um Jeep As duas teres Jeep É coincidência As duas teres Jeep É nome em Miami É coincidência Tá bom então Tá bom O mesmo Jeep em Miami Ah, pelo amor de Deus Con coincidência Você vai tomar no cu Ao não ser Que em Miami Eles só andam de Jeep É um negócio de um carro típico De Miami Que todo mundo só anda de Jeep Você vai em Miami Só tem gente andando de Jeep Pode ser isso, né? Pode ser isso, né? É super normal Super normal Todo mundo Miami só tem Jeep Porque eu não duvido Que venham uns loucos falando Que em Miami Todo mundo andando de Jeep Não Não duvido Não duvido Con coincidência Pode até existir Mas não nesse caso aí Com o Cameron Não existe coincidência É um negócio de destino mesmo Como se não adianta Tá? Você vai lá Me manda Me mandaram no WhatsApp Me mandaram Porque puta que me pariu, velho Hora que eu vi isso aqui Do que que eu tô falando? Tô falando dessa foto aqui Que a Lauren postou no Tumblr Mandaram uma comparação Dessa boca com a boca da Camila Tudo bem Pode existir mil bocas nesse mundo Pode existir negócio de uma boca parecida Mas por que que ela vai compartilhar O negócio da boca? Por que que ela Por que que ela vai Por que que ela vai fazer isso? Então por que que eu não vou Se ela compartilhou Por que que eu não vou acreditar Que a boca da Camila Se eu gosto de ser trouxa Se eu sou quem é meu shipper Então eu vou acreditar Que é a boca da Camila Vamos acreditar Que é a boca da Camila E morrer feliz Dormir feliz Porque é um motivo Pra gente dormir feliz Então eu vou preferir acreditar Que isso aí é a boca da Camila Aliás essa boca aí Ela conhece muito bem Conhece muito bem Já teve ela em todos os lugares Acabou o shiro Não acabou o shiro Por que? Por que gente? Você entra no Twitter E vê o nome Ali Na trend E o que você vai fazer? Você clica lá Pra você ver Você pensa Não, deve ter saído Alguma foto da Ali Ela é maravilhosa Subir um tag Aí você vai ver Você vai ver Que ela vai vir pro Brasil Ela vai vir pro Brasil Ela vai vir pro Brasil É o seguinte Fiz um pacote de horas Fiz um pacote de horas aí Isso mesmo Estou me vendendo Estou me vendendo Estou me vendendo Fiz um pacote de horas aí Quem quiser Quem quiser saber mais Sobre esse pacote Comente aí embaixo Que a gente vai conversar Sobre esse pacote que eu fiz Não vi outra solução A não ser me vender Estou me vendendo Estou me vendendo Por horas assim Então Muitas pessoas podem me comprar Então Comenta aí embaixo Que a gente negocia Esse negócio desse pacote Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Comenta aí embaixo O que você achou desse shiro O que você achou dessas evidências O que você achou da música Comenta aí embaixo Ativem o sininho E não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Que vai aparecer No final do vídeo Então é isso galera Até a próxima